Deus restaurou a nossa sorte Restaurou a nossa alma Restaurou nosso viver Deus nos tirou do cativeiro Ele nos amou primeiro E deu a nós um coração adorador Oh, yeah Oh, yeah Deus restaurou a nossa sorte Restaurou a nossa alma Restaurou nosso viver Deus nos tirou do cativeiro Ele nos amou primeiro E deu a nós um coração adorador Um coração Segundo você E aí Deus nos tirou do cativeiro Primeiro ele nos amou primeiro O que deu a nós um coração adorador Um coração adorador Um coração adorador Um coração adorador O coração adorador Um coração adorador Legenda Adriana Zanotto